Saudades de você, parceiro, ainda dói Sentimento que corrói, por dentro me destrói Ainda lembro do seu corpo no meio da rua Mais uma vítima dos demônios da viatura Tentei te convencer, antes que fosse tarde Desculpa o desabafo, é que me deu saudade Queria ter sua presença, aqui com nós Distante da vida do crime, vivendo na paz Um bom emprego pra sustentar sua família Sem depender de crime, nessa vida bandida Perdida, que não traz alegria pra ninguém Das drogas e das armas, você foi refém Saudades de você, irmão, descanse em paz O sistema já fez correr lágrimas demais Sagaz, eu vou pavimentando nossa estrada Passo noites em claro, escrevendo na madrugada Pra não ver os moleque caindo na armadilha Na grado, no caixão ou preso nas delegacia Quando bater saudade, pode crer que eu vou chorar Lembrando de você, que nunca mais vai voltar Peço adeus pra ele te guardar em um bom lugar E aí quem sabe um dia eu irei te reencontrar e te dar Aquele abraço que ficou faltando Fica com Deus, descanse em paz, meu mano Descanse em paz, e não ligue-se as lembranças Até hoje me faz Sentir saudades de você, rapaz Sentir saudades de você, rapaz Queria te encontrar e relembrar aquelas fitas No tempo de escola Que nós pegava as mina, cabulava todo dia Pra jogar conversa fora Fumava os baseado na porta da escola Agora o que me resta de você é essa saudade Eu nunca mais esqueço aquela sexta-feira à tarde Que o mano me abordou com aquela triste notícia Mano, o maca foi baneado pelos polícia Ali fiquei sem chão, fiquei desesperado Eu abracei a sua mãe naquele clima pesado Sem poder falar uma palavra de conforto Essas horas o abraço é melhor um consolo Seu pai ainda sofre por falta da sua criada E a própria vida pra não ver sua família Entrar pra estatística de mortos na quebrada Os mano morre novo e vou vir de parada errada Conheço esse final, por isso me afastei Não quero ser mais um, outra ali é além Conheço o final, é sempre duas opção Flores no caixão, se der sorte, dê intenção Quando eu bater saudade, pode crer que eu vou chorar Lembrança de você que nunca mais vai voltar Eu peço para Deus te guardar em um bom lugar Aí quem sabe um dia eu irei te encontrar E te dar aquele abraço que ficou faltando Aí máfia, descanse em paz meu mano Descanse em paz E não ligue se as lembranças até hoje me faz Sentir saudades de você rapaz Sentir saudades de você rapaz Tchau E aí Sendir saudades de você rapaz